Acordai-vos, Augusto dos Anjos, Não procureis a fé na carne morta, No montão de bactérias e de humores, Que a sugestão das sombras exteriores É fantasia que não reconforta, Penetrai os caminhos interiores, Onde a consciência ensina, ampara e exorta, Lá dentro encontrareis a chave e a porta Para um mundo de excelsos resplendores, Prender-se à teia obscura do sensório É demorar no engano transitório, Desde o primitivismo da caverna, Toda razão sem luz dorme e fecunda, E é na consciência lúcida e profunda Que vibra o campo da verdade eterna.